Fala na mata, cambada de vagabundo! Filha das puta! Globo lixo! Pode tirar, vocês não valem nada a sua merda! Olha essa merda aí! É o quê? Tira essa merda de cima da... Tira a mão, bota a mão! Por que que não? Vou pegar nada, vou cacatino agora! Chama a polícia! Chama quem vocês quisessem o globo lixo! Cambada de vagabundo! Secou as tretas, seus filha da puta! Cambada de vagabundo! Quem trabalha no cacete trabalhando? Vá trabalhar com a puta que te pariu! O que que tem? A boca é dele, ele fala o que quiser! Eu falo o que eu quiser, é o país livre, seu filha da puta! Vocês falam o que vocês querem! Aí vocês xingam o Bolsonaro! Você é o quê? Você quer saber? Quer que eu pegue a minha cara e eu quero saber? Eu sou coronel, filha da puta! Eu não vou fazer a ditadura, seus filha da puta! A lá tem tempo que ia onde, seus filha da puta! Globo lixo! Cambada de bandido! Acabou a mamada, o cambada de vagabundo! Filha da puta! Globo lixo! Pode tirar, tudo vale nada! Vamos fazer a merda aí! É o quê? Deixa essa merda em cima! Deixa a merda aí! Deixa a merda aí! Por que que não? Deixa a merda aí! Não pode tacar tiro agora! A polícia! Deixa a merda aí! A polícia! Se eu não ia que vocês quisessem o globo lixo! Cambada de vagabundo! Secou as tretas! Cambada de vagabundo! Quem tá na rua tá trabalhando! Quem tá trabalhando? Como você não fez? Quem tá na rua tá trabalhando? Vou fazer como tá na rua tá trabalhando!